Vamos agora ao município de Arapiraca. O que aconteceu em Arapiraca? A semana passada nós falamos aqui sobre uma moça que morreu, não, foi morta, atropelada por uma indivídua que estava embriagada. Só que na audiência de custódia, a moça que atropelou foi solta. Só que a família quer justiça. E o Tartar, o Vela Branca, foi até lá. Várias pessoas aqui pedindo justiça. Com certeza essa moça que atropelou, ela tem dinheiro. Porque se fosse um pobre, ele morfava na cadeia. E outra, não manda aliviar não, viu? Não manda não aliviar não, por favor. Não manda não. Se fosse um parente de vocês, vocês iam sentir na pele. Mas até acontecer só na casa do vizinho, é bom demais. Põe na tela ele aí, vai. Ô, Vela Branca. Informações sobre um protesto em frente ao fórum aqui na cidade de Arapiraca, devido à morte de uma mulher. Uma trabalhadora acabou sendo colhida por um veículo na L220, no último sábado, dia 3, durante a noite. A motorista desse veículo chegou a foragir, mas foi presa em flagrante. Foi constatado que ela estava embriagada. Ela ganhou liberdade menos de 24 horas após a prisão. A família está aqui protestando, pedindo justiça pela morte da Adé Ilse. A gente vai tentar conversar aqui com o esposo. O Ricardo está aqui. Ricardo, toda a família junta aqui nessa manifestação, pedindo justiça, devido até esse exato momento, vocês não têm nenhuma resposta da justiça. Pela altura desse acidente que acabou levando à morte da sua esposa. Exatamente, né? Não tem resposta nenhuma, né? A gente está aqui para pedir justiça, muita justiça. E a gente quer que as autoridades tomem providências disso, né? Que não sejam impunes, não só para ela, como as outras também que vêm ocorrendo aqui em Arapiraca, né? Nesse trânsito violento. Ricardo, conversando com o seu cunhado e irmão da sua esposa, ele falando que o que revoltou mais foi que a motorista, ela ganhou liberdade antes mesmo de vocês recolher o corpo do Instituto Medicina Legal. Exatamente, né? Isso que eu estava... Ia dar entrevista de novo, né? Que 11 horas, depois das 11, ela recebeu a audiência de custódia, né? E 11 horas da manhã, eu estava na porta do ML, aguardando a liberação do corpo da minha esposa, né? Para ser sepultada, né? E isso aí é... Como é que diz? Isso não pode acontecer. Jamais. Isso revolta muita gente. Revolta demais. A gente quer a justiça, por isso. A Edilza deixou quantos filhos? A Edilza deixou três filhos. A Edilza, ela, no momento do acidente, estava trabalhando. Estava trabalhando, né? Ela estava indo para a casa da mãe dela, né? Levar a roupa do menino e as encomendas dos pães. Ela foi colhida em uma faixa de pedestre. É, na faixa de pedestre. Sem tempo de defesa nenhuma, né? Sem ao menos olhar para o lado, né? E brutalmente foi arremessada para frente e, infelizmente, a gente quer a justiça. Não tem outra explicação. Só a justiça, só o que a gente quer. A polícia de trânsito informou que a mulher foi presa em flagrante e estava embriagada. A justiça já passou alguma informação de como está ocorrendo esse processo? Não, nenhuma. Nenhum. Ninguém veio procurar a gente. Nada, 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 nada. Ela fugiu do flagrante. O motoqueiro seguiu ela, né? Foi até o condomínio. De lá, seguiu fuga de novo. Aí foram pegar ela nas barreiras. Com sorte, vinham dois carros seguindo ela, pararam na frente dela para ela fazer com que ela parasse. Senão, ela ia seguir fuga até para o meio dos índios. Até ninguém visse ela. A dor, Ricardo, da família aumenta mais. A gente conversando com parentes, informaram que dois familiares dela, inclusive o irmão, também foi vítima desse mesmo tipo de acidente. Exatamente. O irmão foi vítima do acidente, ficou impune, ninguém procurou ninguém. O meu sogro também, mesma coisa. Fugiu do local e aí ficou por isso mesmo. Dessa forma agora não vai ser diferente. A gente quer justiça e vamos para cima, vamos com força total. Não quero saber. Ricardo, mais uma vez eu quero desejar a você meus sentimentos e desejar boa sorte e esperar que a justiça se manifeste e que a família tenha apoio também da própria justiça. Para, nesse momento difícil, nesse momento de dor, uma solução seja apresentada à família que está nesse exato momento aqui. Todos protestando, pedindo por justiça, toda a família aqui pedindo justiça pela morte da Edilza, que foi colhida por um veículo em uma parte de pedestre enquanto estava trabalhando, estava em uma bicicleta. E a família está aqui nesse exato momento pedindo justiça pela morte da Edilza, que a autora foi liberada menos de 24 horas após ser presa em flagrante. Reportagem Rogério Nascimento, com imagens e apoio técnico de Welton Nino. Volto com vocês nos estúdios. Imaginem você, sua esposa sai de casa, vai ao trabalho e ela não volta. Imaginem você sendo filho. Três filhos essa senhora tinha. E ela não voltou para casa. Ela não voltou para o seu marido. Ela não voltou para a sua casa para ficar com seus filhos. Mas a moça que atropelou ela, antes, antes da moça ser enterrada, ela foi liberada. Mas sabe por que ela foi liberada? Porque ela tinha dinheiro. Se ela fosse uma pobre, moradora de favela, ia mofar na cadeia. A cadeia só foi feita para liso. Todo mundo sabe disso. Tem um advogado bom. Não tem antecedentes criminais. Não tem não sei o que. Tem conhecimento na cidade. Patrícia, quem sabe quem foi o juiz que liberou para pedir para ele rever? Não sabe, né? Vossa Excelência, reveja essa prisão dessa moça para que ela pague pelo que ela fez. Ela deixou três filhos e o marido. Três ofensos. Quatro, Patrícia. Tem um marido também. E agora? Será que isso vai continuar acontecendo? E o pior de tudo, o mais agravante, que a Vossa Excelência liberou ela antes que a moça fosse enterrada. O que é que vocês acham aí que estão na rede social? Não. Tchau, tchau.